Esse é o projeto de frangas caipira, da linhagem banquiva, que estão sendo já distribuídos aqui pela Secretaria de Agricultura e Pesca de Caxias, onde essas frangas vão poder produzir ovos com mais qualidade no município de Caxias. A ideia é exatamente criar uma cadeia produtiva local, uma vez que hoje o município de Caxias importa praticamente tudo de fora dos ovos. Mais de 90% dos ovos são comprados em outros estados, em outras cidades. Mas a ideia aqui da Secretaria é criar uma produção local, fazendo com que a economia também circule da agricultura familiar na nossa região.